. Para saludações netbebáticas, eu sou Netbeb e venho aqui para vocês... Eu venho a fazer um pedido, não é? Para vocês apoiarem... Ah, espera. Estou a ouvir música. Para vocês apoiarem, então, a lista A da Escola Secundária Rainha Santa Isabel dos Tremobos. Portanto, se vocês querem que a vossa escola seja a vossa segunda casa, não é? Porque é lá que passam também a maior parte dos dias, para o fim de semana, já chega. Portanto, que tal votar na lista A para terem o melhor presidente e terem as melhores opções, então, na escola, as melhores vantagens na escola? Portanto, já sabes, chegas lá o papelinho e pá pá, lista A. Não tem nada de quem é lá, é a primeira letra do Oficidário. Já sabem, se inscrevam no meu canal. E agora vou continuar a ouvir Despacito. Despacito. enqu Situation Bível Já sei lá está, сегодня, chegamos aos meus vídeos. A CIDADE NO BRASIL